Estúdio H3 E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe o que está Daqui a pouco o sol vai nascer E eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Elias Mookie Bell Hoje me disseram que se beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conhece o Alex Bolinha meu parceiro E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Estúdio H3 Escolhe o Alex Bolinha meu parceiro Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Maurício Sexy meu parceiro Maurício meu parceiro Aquele abraço O que vem ao vivo Gravando todo o H3 Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Respeito moleque Compado Isso é paixão demais Com seu coração Gravando tudo o H3 Estúdio Saquei amor que não é empenador Fora do dia amor Em nome de H3 Estúdio E o que as gravações E o que as gravações O que as gravações O que as gravações do H3 Estúdio E o que as gravações do H3 Estúdio E o que as gravações do H3 Estúdio E o que as gravações do H3 Estúdio O que as gravações do H3 Estúdio E 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 o que as gravações do H3 Estúdio É paixão todo dia Virou arritmia É paixão todo dia Virou arritmia É paixão todo dia É, 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 é Legenda por Sônia Ruberti 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 Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa Que me mantenha perto de você Tô com medo, cabelo Verde o seu sonho, sei lá Agora se eu vejo Pra ver se a baba mora, né? Eu posso ter pescado, seu irmão Nem precisa pagar É só a toalha Pra quando você sai do banho Arteira, a palmaia Pra quando você viveu seu plano Quando eu beijar alguém Esca esse beijo em mim As te amo Esca esse Marital tá na mídia Quando eu beijar alguém Esca esse beijo Me enfrenta, me abraça e dança Aceita esse emprego de compaixão Me enfrenta, me abraça Passei com esse beijo E aí, e aí, e aí Pela abraça, cara, ele deixa eu ver Deus Rebido, jaqueiro Pela mansaia Pra maçanar o coração Maradona, meu parceiro Pela abraça, cara, ele deixa eu ver A sua toalha Pra quando você sai do banho Parceira, a tua banha Pra quando você fizer seus planos Você sai do banho V coastira, meu parceiro Pela mansaia Pela mansaia Pela mansaia Quando você sai do banho Me prenda, me abraça e dança Aceita esse emprego de covagem Me prenda, me abraça e dança Aceita esse emprego de covagem Pra apaixonar o coração Parei, dava, tá na mídia Valeu, parceiro E o ICBS Mandando as metais Eu quero no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente E eu te uso e te devo pro seu titular Seria de um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Combate-se em bitfalso onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando a máscara ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando a máscara ser algo mais Quando a máscara ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Exclusividade Guilherme Cedês Qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente E eu te uso e te devo pro seu titular Seria de um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Combate-se em bitfalso onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando a máscara ser algo mais Quando a máscara ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando a máscara ser algo mais Quando a máscara ser algo mais Mais do que ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Yeah 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 Aika 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 Mais uma vez sem limite, sem som O coração tão bonito, sem dom Ia ficar em casa, mas mudou de plano Deve estar cansada do cotidiano Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro deitão E dessa boca linda, cigarro de menta Voltou pra casa, sinto quase sem nação Exclusividade Guilherme Cidês Mais uma vez, vai chegar em casa de madrugada Outra vez, a mesma cena da semana Passa do cheiro de álcool Como é que dá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver o povo com rap Se for dos loucos, enfim Acho que a dona é inimiga do fim Será que foi decepção que fez ela virar da vez? Coração de aço é bem mais forte que o desisto Já não fica de boa, vive o presente que é real A rotina é feita pra quem quer repetir filme no final Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Tá sinto mais barulho que tiro deitão E dessa boca linda, cigarro de menta Voltou pra casa, sinto quase sem nação Quase uma vez Pode chegar em casa de madrugada Outra vez A mesma cena da semana Passa do cheiro de álcool Como é que dá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver o povo com rap Se for dos loucos, enfim Acho que a dona é inimiga do fim Já não fica de boa, vive o presente que é real A rotina é feita pra quem quer repetir filme no final Outro rap, outro rap, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá sinto mais estrago que ponto 40 Tá sinto mais barulho que tiro deitão E dessa boca linda, cigarro de menta Voltou pra casa cedo, quase sem nação Isso é imperador Se é pra galera apaixonar o coração Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? E o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa 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 Exclusividade Guilherme Cedês Já foi a maior alegria do meu coração Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Você só gosta de quem não se importa Você só gosta de quem não se importa Será que tá difícil de quem não se importa Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Será que tá difícil de quem não se importa Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Deveria ter pensado antes E trocaram a vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Chuma Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Que o online sem Town O chão Ele será dos tempos Você também iegues ihre O Racão Ou Isso aí E ます Chao red ous seventh Em nome de H3 Estúdio Eu era aquele cara que sonhava em casar, tê-pê O seu amor solteiro abandonado pelo ex-marinho E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que estou louco Por assumir um filho que não mereceu Mas quando eu faço não amarece garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Deixa o mundo criticar O amor não tem pena Exclusividade Guilherme C10 Quais pessoas da cidade dizem que estou louco Por assumir um filho que não mereceu Mas quando eu faço não amarece garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Deixa o mundo criticar Deixa o mundo criticar As pessoas da cidade dizem que estou louco Mas quando eu faço não amarece garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu O amor não tem pena 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 Eu